Fala galera, eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estou jogando catemose.io Então vamos começar Vamos ver, eu sou um rato Entrei A gente não pode deixar os gatos pegarem a gente Eu joguei muito esse jogo então Já estou com muita coisa Vamos pegar o invisível Pronto, agora eu estou invisível para os gatos Mas os ratos podem me ver Pula Entrei Vamos nessa Pula, esse aqui é o segundo que você consegue Esse aqui é o terceiro, peguei Peguei de novo Essa é boa Último, rápido, meu portão Ganhei Já que eu estou, ah, eu estou aqui Eu conheço perto de um gato Pula Eu tenho que fugir de todo gato que tem Eu já tenho um Peguei, isso aqui eu tenho que fazer outros gatos Gatos não conseguem me ver Pula, pula Ai, nesse jogo os ratos Ficaram mais rápido que os gatos Pula, sobe Ai Tema cuidado Eu tenho que correr Sobe Ai, invisibilidade Ai, não quero ser pego Ai, não, eu fui pego Não, eu fui pego Mano Logo quando eu podia testar a tempestade de gelo Oh Que chato, eu perdi Voltei E eu perdi Então, só mais uma Ah, poder das estrelas Tá, vamos Essa daqui é a última É que eu não sou bom como gato Sou muito melhor como rato Estou invisível Para os gatos eu estou invisível Mas por isso eu estou invisível Entendi Eu me escorpo Eu já queria derrubar alguns rato, mas Não estou Mas agora eu estou Vou correr agora Pula Pula Escala, escala Escala Pula Escala, escala, escala Pula Meu verão ali, eu não parava Consegui, galera Eu ganhei Yeah Não Ah, não, não me esqueci Então, esse foi o vídeo E, então, tchau